BATALHA DE YOUTUBERS BATALHA COMO SOU MANO VERSUS DIOGON DEFANTE BULSA Baby do biruleibe leibe onde aquela raio do meu saco Como é que é? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa batalha Mas sabe de outra coisa que vocês vão gostar também de assistir? O meu novo videoclipes Se liga Clica no primeiro link da descrição pra assistir esse videoclipe aqui mano Valeu? Agora vamo pra batalha Mussoumano eu cheguei pra acabar contigo Eu sou de realengo eu represento o perigo Eu vou te amassar nas rimas tu é fraco Se vier de papinho torto eu encho minha mão no teu saco Nada vi, viajei e me perdi nas palavras Independente disso te jambrolho na porrada Vagabundo recheia a cueca quando me vê Eu já conheço teu tipo, o tipo que fala rolê Irmão não tenta comigo que eu sou criminoso Tenho poucos amigos e um caráter duvidoso Esse paninho na tua cabeça é cringe Pará que ta feião Linguiiceta é linguiiceta não existe Salsichão Só a salsicha grande Aí beleza Vem 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 A aparência é de um ex-presidiário Que fez harmonização facial só que ao contrário Uma coisa no seu canal eu reparei bem O seu olho é caído e suas views também Acho que ele tá doente rimando tá ofegante É tão feio que não tem covid é o covid que deu defante Dizem que a gente se parece isso me deixa muito puto Pois eu não queria ser comparado a um vagabundo Eu sou comediante esse é meu ganha-pão Você paga de rap mas não passa de um nerdão Você falou de covid e não olhou tua barba antes Nessa porra tem corona 30 tipos de variantes Meu olho é caído mas uma cirurgia ajeita É mais difícil no teu caso que o caído é a caceta Não abre essa boca suja pra falar do meu meme Por causa dele minha dispensa passou a ter macarrão pene Prazer eu sou o repórter doidão o mestre da audiência E se eu te entrevistar é porque eu tô em decadência Aí no que eu tiver na rua atravessa a rua Eu atravesso a rua mesmo olhar sua cara é bem difícil Você parece um cracudo na abstinência do vício Ele é o mestre da audiência esse repórter tá doidão Depois que seu meme passou ninguém te deu mais atenção Até pagar de malandona essa batalha eu percebi Mas não foi ele que peitou praquele tal do nego G Inclusive vocês tem várias coisas semelhante Não tem graça são forçados e se dizem comediante Sobre treta vem comigo cê tem muito que aprender Tem que brigar com alguém que é foda não com os BBB Não sei o que é pior sua rima ou seu flow Eu pago de rapper só não pago pra ver seu show